tanto corajoso em falar esse tipo de coisa mais uma coisa que eu acho que vai que pode ajudar que pode estar uma esperança do túnel é o que aconteceu na Argentina sobre as maquininhas mostrar ali o papel comprovante e tudo mais aquilo ali pode gerar uma pressão aqui no nosso país eu tenho quase certeza que vai gerar essa pressão para que na próxima vez que tiver que apertar o botãozinho mágico esse botãozinho mágico esteja daquela forma lá e estiver daquela forma lá a gente terá um pouco mais de confiança e podemos aí trazer um candidato de direita para governar o país de novo e tentar recuperar o desastre que está sendo esse governo porque o rombo Bolsonaro deixou 50 bilhões parece de superávit em 7, 8 meses o rombo já está já passou esse valor que ele deixou de superávit sobrando a tendência era o governo atual fazer mais para daqui 4 anos ganhar de novo ou entregar com o triplo o dobro disso e é um governo tão maravilhoso que ajuda os pobres que ajuda o Brasil que cuida do Brasil que estava numa miséria e aquele monte de blá 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 que eles falam era para ser assim mas não em 8 meses eles já conseguiram torrar todo o superávit e podendo entregar aí se a gente for colocar 50 bi mais 50 bi mais 50 bi vai deixar o país um desastre de mais de 300 bi ao final do seu governo se continuar nessa sequência desastrosa né gente do seu governo Obrigado.